Porque tu disseste um dia Minha juventude, uma certeza, uma esperança Sou adulto e sou criança, com vontade de sonhar Porque tu disseste um dia, abração dos pequeninos Que se alguém quer ver o reino, bem menino, deve ser Hoje eu volto à minha infância E converso novamente Perguntando a toda a gente Quando vai acontecer Quando vai chegar a paz Quando vai brilhar a luz Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus Quando vai chegar a paz Quando vai brilhar a luz Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus Porque tu disseste um dia, abração dos pequeninos Que se alguém quer ver o reino, bem menino, deve ser Hoje eu volto à minha infância E converso novamente Perguntando a toda a gente Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus Quando vai chegar a paz Quando vai brilhar a luz Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus Quando vai chegar a paz Quando vai brilhar a luz Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus Quando vai chegar a paz Quando vai brilhar a luz Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus Quando vai chegar a paz Quando vai brilhar a luz Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus Quando vai acontecer o sol do reino de Jesus Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto